Não sei velho. É o Slender aqui! Eu não tô vendo nada, peraí. O Slender tá aqui, mano! Não é fake, não. O Slender tá aqui. Bata ele! Joga ele fora da ilha. Ai, eu tô batendo ele pensando que era tu. E aí, galera. Beleza? Aqui é o Ativismo. Só um novo vídeo de LukeBlock. Hoje, eu e a Granja de Mulcahy, estamos aqui no LukeBlock do Halloween. Só que... Como já faz, tipo, 18 dias do Halloween, né? Bem mais. 18... Quanto faz tempo do Halloween? Hoje é dia 17. Foi dia... 18. Acertei aí, ó! Ei! Caraaaaaai! É pra ficar ligado, né, Mukase? É pra ficar ligado. É pra ficar ligado. Isso aqui, isso aqui. Fica ligado, tô ligado. Ok. Não, tão ligado. Posso entrar já? Pode! Meu Deus do céu. Olha aí a árvore da ilha, como mudou. Ai, meu Deus, foi pra casa de Abroba. Ai, Abroba. Olha o que eu tenho. Olha o que eu tenho. Uma bota céltica. Tem speed. Olha que eu tenho. Ei! Dá quanto? Dá quanto? Ei! Ai, eu tenho uma bota céltica. Ah, não! Ô! Ô! Essa bota é minha. Vou passar. Eu já peguei. Eu tava aqui embaixo. Ei! Safadeza, hein! Olha a minha bota céltica. Ô, Mara, essa bota é minha. Obrigado. Mara, tem como devolver? Não. Mara, essa bota é minha. É, Jota, ela era a sua. Ô, Mara, tem como devolver essa minha bota, Mara? É a bota do Slender agora, Jota. Ô, Mara, é... Tem que comprar essa bota Slender que eu não consigo ver nada com essa bota Slender. Ah, não é que a gente tem nem que dar um... Isso é um catapulta. Caraca. Todo mundo tá bêbado. Eu tô com náusea! Ai, João, eu tava tentando só botar um spawn point. Eu tô com náusea! Deixa eu fazer um spawn point aqui, calma aí. Tá, o meu já tá aqui, né? Ai! É, tu só deu em tu? Egoísta. Olha, eu sou o Jack Lantern. Ah, só lanterna, só lanterna, só lanterna. Sai daqui, eu tô tentando botar meu spawn point. Você não botou pra mim? Chata. Não botou pra mim, cara. Don't drop mask, meu Deus. Tompa tu. Tirou os efeitos só de tu também, né? Alô? Morreu? Ó o que eu tenho! Você tava vendo a música... Ai, meu Deus, isso mata! Mata, né, irmão? Você percebeu isso agora? Ah, João, tá no peaceful. Tiro do peaceful. Ah, foi mal. Agora sim, os terrors do Halloween... Ah, isso mata! Nossa, mata, eu... Foi mal, não? Uau, isso mata... Carabolas, carabolas... Ô, tá ouvindo a musiquinha? Não. Ô, por que você tira a musiquinha? Você não tem coração, não? Não, meu Deus, o que é isso? Você roubou os itens? Quê? Seus o quê? Nossa, você tá louca! É, eu tô louca. Cadê a Celtic Boots, então? Eu não vou quebrar nada, velho. Tá aqui, ó. Devolve aí. Bora, bora. Quebra aí, quebra aí, pô. Não consigo quebrar não, eu tô com... Sloaners. Quebra aí, pô. Quebra aí. Não consigo quebrar não, eu tô com... Manifadig. Quebra pra mim aqui. Obrigado. Tirei, tirei, tirei já. Nossa, esse voo do Slender é horrível. Eu não quero, tá bom? Nunca terá essa bota. Caraca... Mano, eu morri de queda. Olha só o que eu achei, se não foi os itens que o JV acabou de me roubar. Olha só se eu tô ligando. Olha só se ele não vai tomar. Olha só se eu tô ligando. Olha ele tomando. Olha só se eu tô ligando. Ué, amor, você não tá ligando, tá no meio do vídeo. Pra que você vai usar o seu celular? Eu quero usar o celular. Ô! Que... Ai, que... Essa jukebox aí tá indo quebrar faz 15 minutos, Leandro. Tem. Só que ela tava em algum lugar aí, tá ligado? Não achei mais. Eu tenho que passar essa construção aqui. Eu não tenho picareta, não. Então, ó. Eu tenho. Quebra aí, brother. Cara, eu tô cega. Não fui eu. Meu Deus! Mas ganhou. Olha, tu tem uma armadura boa aí? Não, é esgonhão? Não sei, velho. Não sei o que é esgonhão, velho. Não sei mais o que é esgonhão. Tá tudo esgonhão errado aqui. Tá tudo esgonhão errado. Ah! 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 O que? Tô morrendo. Quem não tá? Quem não tá? Tô fez PowerPoint. Ai! Cara, no pouco de Halloween, velho. Tem que ser muito azar, né, velho? PowerPoint. Um case. Dá lá em cima no céu. Isso, boa, boa. Você acabou de fazer isso. Eu sempre dou lá em cima porque daí eu... Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que eu tô criativo no case. Ah, caramba. No meio da ilha, senão o meu salpão já quebrou. Tá. Tá confusão aqui, mas tá tudo quase certo. Tá melhor do que já foi. Tem dias que são piores. Cara, eu não tô conseguindo, velho. Pera aí. Mano, você vai quebrar seu teclado, velho. 339. Que isso? Caraca. 95. Essa dá pra ir spawn point, mulher. Normal. Não, não dá não. Não funciona não. Sério? É. Por que? O meu pega, ó. Spawn point. O meu não. Pegou. O meu não, não sabia. Acabar aí, inclusive. Meu telefone tá tocando. Me protege. Não vai. Não vai atender não. Não vai atender não. No meu ouvinte, você não atende não. Caraca, ela atendeu. Caraca, ela atendeu. Vem, vem. Eu sei que sentiu minha fata, mas eles estão de volta, meu princípio. Caraca, ela vai atender. A sua grande donzela. Que que eu perdi? Ah, batatas. É verdade. Ohhhh. Caraca, tem item repetido. Você também. É o que? Também tá cheio de item repetido. Ah, que não tem, né? Não, tipo, eu não tô com muito item repetido. Esse lookbook vem até com muitas coisas diferentes, né? Lembra aquele lookbook que era... PÁ! O que é? Vai, vai meu, João. Você me salvou. De nada, mano. Cara, eu tava naquela lava ali, ó. Um herói, um herói, um herói, né? Você invocou o negócio. Eu escapei, velho. Ah, mano, para, né? Um herói. De verdade. Às vezes eu... Sabe? Eu relevo todas as maldades. É o que? Esse cara aí que entrou no jogo. Poxa, quem entrou no jogo, velho? Esse cara aí, pô. Não entrou ninguém no jogo, não. Entrou sim. Eu não tô alucinando. Abaixa o x2. Tá alucinando, tá alucinando, alucinando. Pronto, agora deu. Ai, morri. Que esse bichão? Ai, tu me matou, campo. Pronto. Tá no piso. Deixa eu acalmar um pouco a ilha, vai. Mas já tá calmo. Eu acho. Não tava calmo, velho. Ai, eu adorei essa bota. Essa bota me faz ver no escuro. Sério? Mas tá claro. Muito boa essa bota. Ué, mas quando tá escuro, eu vejo um claro, bebê. Ah, entendi. Ai, meu Deus. Tudo bem ali. Caralho, você dá duas tapas em mim e um zumbi. Duas tapas em mim e um zumbi. Duas zumbi e duas em tu. Duas zumbi e duas em tu. Eita. Tudo bem aí? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cavando pra baixo. Nós vamos morrer. Me ajude, Munkase. Aqui. Eu tô cheio de esqueleto. Tudo em mim. Me ajude aqui, Munkazinha. Ela é um dragão que voa bem alto e se eu gritar, ela grita de volta. Acompanhado do seu. Amigo Jotinha. É um gatinho que fala bosta. É um cara que fala bosta. Como, por exemplo, o Munkase é um dragão. Entendeu? Não dá picareta, velho? Não dá picareta, velho? Não dá picareta. Não dá picareta. Mano, meu sonho foi matar limpo como o que, sabe? Cara, cadê picareta? Cara, você quer picareta? Vamos negociar. Você quer picareta de troca de que? Bife. Bifinho. Cara, tá achando que eu sou do bifinho. Ai! Ai! Eu tava sem espaço. Acho que você pegou ainda. Oxe, peguei ainda. Pegou não, que eu peguei. Pegou não, que eu peguei. Aqui. Aqui. Oxe, tu o que é isso que eu tô na mão? Isso é a bandeira, mulher. A bandeira? Isso aqui? Ela pegou a bandeira. Não é bandeira não. É uma bandeira. Não é não. Lando não dá isso, né? Burney, bone. É, o osso de fogo, quer dizer. O osso pegando fogo. Olha o espalho aqui. É, o The Ultimate Halloween Sword. É porque o pior é que o tia pega esse espalho só quando alguém parlau. Se não envolveu no baú. É, eu olhei pro baú e falei, ué, obrigado. Cara, eu não tô vendo nada. Ah, cadê seu capacete que vê tudo? Não, porque eu tô dentro do bloco, né, cão? Pera aí. Mas você não vê através do dia, da noite? Ai, meu Deus. Não, quando eu tô com blinders, o que aconteceu? Não sei não, véi. Alô? Não sei, véi. É, o Slender tá aqui! Eu não tô vendo nada, peraí. O Slender tá aqui, mundo. Não é efeito que não. O Slender tá aqui. Bata ele. Joga ele fora da ilha. Ai, eu tô batendo nele, preciso que era tu. Preciso que era ele. Ah, meu Deus. Tem uma calça rica, não tenho não, peraí. Obrigado. Cara, você é do Slender, velho. Eu não aguento mais. Eu não aguento ficar sem ver, velho. É impossível aqui. Aê! Aê! João vai salvar. Ah, não dá não. João vai salvar. Ele tá batendo na grada com a mão. Com a batata. Parece aqueles filmes, tá ligado? Ele tá batendo na grada com a batata pra salvar você. Tá bom, vamos lá com aquele PVP fantástico. Desce aí. Bora, bora. Vai ser bom, vai ser bom. Deixa eu dar pista, o primeiro, né? Meu Deus, esse cachorro aí, um case. Separa a briga. Tá, vou ficar um bravo. Tá, seguinte. Itens bane desse PVP. Slender. Tudo do Slender, por favor. Qualquer item do Slender tá banido, já. A caveira também. Vamos banir. Que mate um hit, tá? Eita. Eu tô com um peg aqui. Você quer ir? Eu não aceitei um peg dele. Então, tá ligado? Não vai ser legal. Vamos banir aqui, já. Joguei fora minhas caveiras. Ok, pronto. Tudo que for do Slender eu tirei já. Botei uma armadura aqui legal. Tá. Tô pronta. Vou comer uma poçãozinha aqui. Calma aí, calma aí. Um bifinho aqui, ó. Tem um bifinho aqui. Ah, o Shilling joga caveira. Também não pode. Shilling não pode? Então, beleza. Tá, vou botar minha espada. Minha espada tá aqui. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Que foi, brother? Ficou com medo de estar sem espada? Não, é porque eu vi tua espada aí e minha espada subiu no inventário. Eu falei, ué. Eu vi a conta 1 mais 1 igual a Moncase e pegou minha espada. É. Tá bom, vamos lá. 3, 2, 1 e... Vamos. Pronto, vamos. Vamos. Nunca mais, nunca mais não. Não gostei, não. Como é que foi isso? Tá errado, peraí. Não, menino. Tem algo errado? João, tá roubando aonde? Que que tu fez pra roubar? João, tu tá roubando por quê, João? Não. Eu, 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 eu falava isso daqui. Eu não sei, tá ligado? Eu tô batendo mais de longe. Tu tá roubando com o quê, João Vitor? Ô, Monquezinha? Não sei. Tu tá roubando com o quê, João? Ó, eu não sei o que é. Mas alguma coisa tá fazendo bater de mais longe. Não gostei não desse PVP, não. Eu acho que é a poção que eu tomei. Ah, é? Ah, é? Poção podia. Então, talvez tenha sido a poção que você tomou. É, poção podia, não podia? Eu não acredito. Será que é essa poção que o jogo tá te fazendo matar em um hit? Não. Você tá sem armadura também, né? E daí é complicado. Mas não é armadura inteira, né? Ah. Ah. Bom, pessoal. Então, esse PVP de hoje eu ganhei, né? Lixo. Espero que tenham gostado do vídeo. Gostou do seu like aí embaixo, que é muito bom no canal. Ai! Me deixe em paz! Só tô lhe seguindo! Vai! Vou finalizar o vídeo com você, finalizar o vídeo com você. Calma. Me deixe em paz. Calma, velho. Vixe, amiga, amigo. Ai! Me achou. Amigo, não comida. Caralho. Prendeu com o homicídio. Então é isso, galera. Valeu, beijos. E até mais. Eita! Fui! Eu sou mula sem cabeça! Hahahaha! Até isso, valeu, beijos e até mais. Fui! Tchau.